Agora chegou a hora do nosso Papo Legal. Eu tô recebendo aqui o Léo Cachorrão. Tudo bem, Léo? Pode, já tô com medo dessa conversa. É, vai não, vai não. Ele vai participar com a gente do nosso Papo Legal. Papo Legal. Oferecimento Joalheria Brilhante. Seu amor merece uma joia. O Léo, Leonardo o quê? Leonardo Lima. Leonardo Lima, que virou Léo Cachorrão. Você já teve em outros programas, você já explicou o quê que é o Cachorrão mesmo? Foi por causa de uma música que eu cantava, que era falando do Cachorrão da Madrugada, né? E eu tinha um cabelo grande e o pessoal falava que eu parecia muito com Wesley Safadão, né? Aí começou, ah, o Léo Safadão, o Léo Safadão. E como eu cantava essa música? Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada, eu não dispenso nada, o Cachorrão da Madrugada. Aí pronto. Aí eles falam, não, é o Léo Cachorrão. Só por isso, viu, gente? Não é por outro motivo. Não vão pensar isso. Bom, o Léo, o Leonardo Lima, ele é potiguar, na verdade, bebeu da nossa água. Já tá há quanto tempo aqui em Teresina, Léo? Anos que eu saí de casa, quer dizer, nove anos e meio. Esse ano vai completar dez anos que eu saí de casa. A minha história é boa de contar, eu tô pensando em fazer um livro. Ai, que bom. Você veio pra cá, bebeu nossa água, tá aqui há dez anos. Mas você já cantava lá? Não, não. Eu não cantava lá. Eu brincava em casa com violão, mais aquele negócio. Aí eu trabalhava lá com meu pai. Meu pai tinha uma loja de carro. E eu, quer dizer, eu trabalhava com ele lá e ele sempre me dava, né? Eu nunca ganhava com ele. Aí eu me zaguei, eu tinha dezoito, dezenove anos. Aí eu disse, eu vou embora. Eu tenho um amigo que morava aqui em Teresina, né? Lá de Mossoró também. Aí eu peguei uma carona de um caminhão, um cara ia passando. Aí eu disse, vai pra onde? Ele vai pra Belém. Aí eu disse, passa em Teresina. Ele disse, passa. Ele disse, pois eu quero ir com você. Aí eu vim embora lá pra cá. Até hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Já viajei pra outros estados, já morei em São Paulo, já morei em Tocantins. Morei também no Pará. Mas eu sempre volto pra cá. Nunca voltei pro Rio Grande do Norte. Porque aqui, eu já, e a minha terra, já acho que eu sou piauiense. Já piauiense, sim. Claro que é. Aqui foi tudo que me deu foi essa terra, entendeu? E sua mãe, minha gente? Pai, sofreu muito no começo, assim. Menino, dezenove anos, saí de casa, sem nada. Sem dinheiro, sem nada. Mas agora tá tudo certo. Mas aí eu voltei na cabeça que ia lutar e que ia conquistar tudo que eu queria. E ainda tô conquistando muita coisa. Ainda tem muita coisa pra conquistar. E tô aí na luta, né? Tem muita coisa pela frente. E você começou a cantando aqui, em Teresina, com a banda Só na Pressão. Foi isso? Não, não. Já cantou antes? Banda Que Love. Banda Que Love, é isso. Que Love, depois foi Só na Pressão. Isso, Que Love. Aí eu fui pra Só na Pressão. Da Só na Pressão. Eu viajei, fui pra Cipó de Fogo, onde eu conheci o Brasil todo. Voltei, quando eu voltei, voltei pro Forró Medonho. Aí eu fiquei, Forró Medonho, só na Pressão. Forró Medonho, só na Pressão. Aí eu disse, cansei. Agora eu vou fazer a minha historiezinha, vou fazer meu projeto. Aí eu comecei com o Pé de Serra. E hoje eu tenho essa banda maravilhosa aí. Uma banda muito bacana. E diga-se de passagem, o Léo faz muitos shows. São muitos shows que ele faz no mês. E esse mês, então, junino, é show quase todo dia, né? Foi. Praticamente. Esse mês eu fechei 25 shows. Olha que bacana. Chegou hoje, chegou de batalha hoje, 6 horas da manhã. Meu Deus, bora acordar cedo, hein? Que hoje tem Lili. Que bom, Léo. Esse é o resultado de um esforço muito grande. Que, como você falou, você é um batalhador e merece, sim, tudo que você tá conquistando. E vem conquistando, ainda tem muita coisa pra conquistar, que você é muito novo aí também. Amém, amém. Agora, Léo, é o seguinte. No nosso Papo Legal, a gente, não só eu faço perguntas, mas também a galera, né? De fora. A galera de fora, a galera da rua. Vamos lá, vamos lá. Também faz perguntas pra você. E a gente vai saber agora quais foram as perguntas do nosso Língua Solta. Vamos ver. Oi, Léo. Meu nome é Kézia. E eu tô aqui curiosíssima, querendo saber quando é que o Léo Cachorrão vai virar um gatinho manhoso. Beijo. Quando é que o Léo Cachorrão vira um gatinho manhoso? Vamos ver, sim. Vamos deixar. Eu já virei, já. Eu já virei um gatinho manhoso. Eu tô quieto, sou quieto. Gosto da minha casa. Então, é que nem gato, né? Gato de hotel que gosta de... Dormindo. Então, assim, eu já virei gato. Esse Léo Cachorrão foi porque pegou mesmo. Eu já tentei até mudar, sabe, Lili? Eu lembro. Você via que uma vez disse, eu não quero esse negócio de Léo Cachorrão, mas o Léo Cachorrão é que é legal, deixa o cachorrão. Aí, Lili disse assim, Léo, vamos... Léo o quê? Eu disse, Léo Lima, e Forró do Mexido. Aí eu tentei já mudar com as casas. Olha, bota Forró do Mexido aí, porque eu quero bater muito no nome da banda. Porque eu tive até um pequeno problema... Vários, pequeno não. Vários problemas com prefeituras, entendeu? Que às vezes queria contratar, mas aí o nome era muito forte. Aí só que não teve jeito, entendeu? Hoje eu vou tocar no cenário, eu vou tocar no boteco, tem lá. Léo Cachorrão. É. Então, assim... E as pessoas às vezes esquecem até o Léo e falam, ó, quem é que vai estar lá? O Cachorrão. O Cachorrão. Mas é muito legal. Hoje a gente tem mais perguntas pra você. Vamos ver. Oi, Léo, tudo bom? Meu nome é Denise e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já se apaixonou por alguém que curtiu o seu show? Grande abraço e sucesso. Oh, que pergunta. Oi, Denise. Já me apaixonei, já. Por uma fã, assim? Já. Foi, assim, foi legal, rolou bem, passou muito tempo. Passei muito tempo. Pode falar o nome? Não, não, deixa eu falar. E hoje eu tô apaixonado também por outra pessoa. Ah, que também curte o show. Que curte, é. É bom, né? É ruim, não. Pode falar o nome também, não? Não, deixa eu falar. Esse povo quieto. Tá certo. Então, respondeu a pergunta da Denise. Tem mais perguntas pra você. Então, oi, Léo. Meu nome é Vitor. E pergunto. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Rapaz, todo momento é difícil. Agora não, agora melhorou um pouquinho, assim, mas quando eu cheguei aqui eu passei fome, Lili. Sim, é até emocionante eu falar um negócio desse, sabe? Passei fome mesmo e... Mas hoje tá tudo em paz, graças a Deus. Tá tudo em paz, né? Mas eu acho que faz parte, né? A gente cresce tanto, né? Com as dificuldades. E hoje, como eu falei, você tá aí, conquistou o seu público. Tem uma galera que é fiel. Tem os seguidores do Cachorrão, que sempre curtem muito o seu trabalho. Você faz uma coisa com muita dedicação, compromisso. E, acima de tudo, o amor. Porque eu acho que só entra nessa nossa profissão quem gosta muito. Porque eu acho que todos nós artistas, a gente sempre pensa em desistir. Sempre passa por muitos momentos difíceis, né? O meu amigo Roberto Silau, ele brinca até comigo que faz uns quibe lá em casa, que ele mora comigo lá, né? Aí, Léo, tu não enjoa de quibe não. Digo, meu irmão, enjoei foi de bomba. Quando eu cheguei aqui em Teresina, eu pegava uma bomba, Lili, e cortava no meio e botava em dois pães. Pra poder comer, entendeu? Mas eu nunca te liguei pra casa, meu pai tem condição. E eu nunca liguei e pedi nada, entendeu? E essa foi uma parte muito difícil da minha vida, assim. Mas eu lutei, botei na cabeça que eu ia conquistar tudo que eu queria. E tá conquistando. Graças a Deus. Que bom. Tem mais perguntas? Não, né? Agora eu vou te dizer, Bia, que é uma coisa. Além do Língua Soja, a gente tem um momento que é um momento de duragem, sabe? Que é um momento, assim, que pessoas que te conhecem vão falar um pouquinho, assim, algumas curiosidades da sua pessoa que a gente, que a galera de casa talvez não saiba. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De duragem. Bom, Léo Cachorrão, é o Leonardo, né? Mania dele é guardar dinheiro, depositar. Se puder sair da festa e deixar o dinheiro lá, 10 reais, 100 reais, qualquer dinheiro, ele deposita. Não gosta de ficar com dinheiro na mão. Ele adora dinheiro e é bem guardadinho o dinheiro dele. Um guerreiro, conseguiu ter as coisas que ele tem até hoje, com muito trabalho, compromisso. Adora a hora certa. Se atrasar, ele já briga com a gente, é zangado, muito zangado. E é só isso que eu tenho que falar dele. Guarda muito dinheiro. Inclusive, ele guarda o meu, que eu gasto direto, eu deixo o meu dinheiro com ele e ele guarda. Sucesso pra gente, né? Ele tendo sucesso, eu vou ter também, que eu trabalho com ele. E aí, maravilha. Que Deus ilumine você. Ilumina você, vai me iluminar, né? Abraço. Valeu, valeu. Verdade, verdade. Esse é o Babau, que é seu músico, trabalha com você, né? É, o Alberto Simão, hein? E te acompanha também há algum tempo, né? Já, já, já. Cara, tem uns músicozinhos aí, das bandas aí, tá aí comigo há um bocado de tempo aí, graças a Deus. Realmente, eu tenho essa preocupação, né? Porque, como eu, tudo que eu já passei assim, eu não quero que... Eu tenho um filho hoje que vai fazer oito anos, então eu quero dar tudo de bom pra ele. Então, eu guardo mesmo, guardo muito dinheiro. Ele é um fofo pra gente. Guarda mesmo, tem que guardar, vai gastar. Tem que guardar, né? Tem que guardar, né? Não vai, não vai tocar fofo, tem que guardar. Hoje eu tô tocando bem, amanhã eu não sei se eu vou tocar. Exatamente. Então, eu tenho que guardar, tenho que... Fazer o pé de meia. Fazer um pezinho de meia. Que massa. Olha, agora também tem um momento aqui do nosso Papo Legal, onde o nosso convidado mostra um outro lado, assim, que talvez a gente não conheça. Porque, assim, a gente conhece como um forrozeiro, na verdade. Verdade. Mas aí você vai, o que que você vai... Você vai mostrar um outro lado do Léo que muita gente não conhece. Levanta aqui. Eu queria mostrar o outro lado, mas eu já procurei, vamos lá. Mas aí o Marcelo inventou isso aqui. É o seguinte, o Léo não só dança forró, canta forró muito bem, dança forró muito bem, com ele também tem um samba no pé, gente. Não é? Rapaz, eu não sei não, vamos ver aí. Bora ver. Esse é o nosso momento Tirando Onda. Vamos lá, Léo, mostra o samba no pé. Rapaz, ele se garante mesmo, viu? Olha aí. Rapaz, isso é um mestre sala. Não é não? Faltou a porta-bandeira. Arrasa, arrasou, adorei. Eu arrisco em tudo, hein? Eu arrisco em tudo. Esse é o nosso momento Tirando Onda. Léo, eu quero te agradecer por ter participado do nosso Papo Legal. Eu que agradeço. Você ainda vai cantar pra gente, claro. Ó, e você participou aqui do nosso Papo Legal. Papo Legal. Oferecimento Joalheria Brilhante. Seu amor merece uma joia.